Bom, eu sou Luiz Carlos Diniz Cortes, Biro-Biro. Tive o imenso prazer de participar do time do Berlândia na Copa CBF de 1984. E já são 37 anos de muita alegria, que é um acontecimento que jamais iremos esquecer, porque ficou marcado na memória de toda a torcida do Berlândia, aquele grande time. Eu, na verdade, não fui titular do time, mas sempre participei na maioria dos jogos. Então, também, é claro, eu me considero um campeão. E a gente recorda, né? Tem que recordar as pessoas maravilhosas que conviveram com a gente. É lógico que não tem como falar o nome de todos, mas Zecão, Luizinho, Batata, Eduardo, que está aqui presente, Moacir, Geraldo Toro, Maurinho. Então, são pessoas, o Batista, o Vivinho, pessoas que a gente nunca esquece, porque realmente a gente começou o campeonato assim, a gente nem ia participar, entramos de última hora e teve que completar com o pessoal do Júnior, do Berlândia. E acabou que a gente conseguiu fazer um grande time. E fizemos grandes jogos na época do campeonato mata-mata, então a gente foi atropelando todo mundo. E o time do Berlândia realmente era fantástico. Então, todo mundo, pessoal que, na época, torcedores que recordam sabem disso. Então, assim, é um marco inesquecível para toda a torcida do Berlândia. E para a gente também que teve esse grande prazer de participar. E eu quero agradecer também, quero agradecer a todas as pessoas, né, que deram muita força naquela época, igual eu falei, nem iam participar. E acabou que a gente entrou e fomos comendo pela beirada, como se fala, né, e acabamos conquistando esse grande título. Acho que é um fato inesquecível para a torcida do Berlândia e, principalmente, para todos os jogadores. Então, quero deixar aqui um grande abraço a todos e agradecer ao carinho e por ter essa homenagem aqui também, agradecer muito, porque é muito importante para a gente não ser esquecido, porque já são 37 anos e, realmente, é maravilhoso a gente estar recebendo essa homenagem. Quero agradecer a todos, meu muito obrigado. Obrigado.